Muito bem, pra quem quer entrar no fisiculturismo, chegou a hora de você conhecer um pouco mais como é que anda essa modalidade esportiva aqui em Linhares Região, aqui no Tabelinha Esportiva. Conosco aqui o Juliano Outmage, que vai disputar uma competição estadual lá no Centro de Convenções, em Vitória Capital, no próximo dia 11 de novembro. Tudo bem, Juliano? Beleza pura? Tá certo. Bom, então vamos lá. Juliano, produção, vamos jogar mais perguntas que o pessoal mandou aí, mais lá pro início? Vai lá pro início, aí tá no final, aquelas perguntas que o pessoal mandou aí, que eu quero fazer essas perguntas pra ele, isso vai chegando aí, né? O pessoal fez algumas perguntas aqui, algumas perguntas que já ouviram, já viram, já ouviram, né? O Juliano Ultimate lá no programa Cultura nos Esportes da Rádio Cultura AM 920. Mas o Juliano andou meio afastado um tempinho aí do fisiculturismo. Andou jogando futebol americano e agora volta pro fisiculturismo. Como é que é? Como é que foi essa transição aí? Você vai, volta, volta, vai? Como é que é? É, na verdade, você já me acompanha já há um tempo aqui nos outros esportes. Hoje os esportes que eu pratico ativamente são o jiu-jitsu e o fisiculturismo. O futebol americano também eu tava ativo ali, só que acabou sendo extinto e a gente tá voltando agora com outro time. Porém, agora o meu foco, eu nunca deixei, eu fiquei seis anos parado, tô retornando aí agora. Tá sendo o fisiculturismo. Eu abdiquei por um tempo agora o jiu-jitsu, o futebol americano também, pra tá participando, pra tá voltando a competir agora depois de seis anos. Bem, como é que estão os preparativos pra essa competição que já tá chegando, né? Dia 11 de novembro. É, os preparativos, agora a gente tá, já tem, eu tô, eu fico um pouco mais de dois meses ali em dieta, minha preparação, eu já tô 15 quilos abaixo já do meu peso normal. Ah, então você teve que perder peso? Sim, pra mim enquadrar, meu peso hoje é o normal, ele varia ali entre 104 e 106 quilos. Hoje eu já tô no limite ali da categoria, que eu vou subir no bodybuild até 90 quilos, já tô com 90 quilos já, porém agora tem a reta final ali de preparação. Eu, possivelmente, eu devo tá subindo ali, devo tá batendo ali na pesagem ali, tudo acontecendo dentro do planejado, meus 86, 87 quilos. É, então tem que abrir mão de algumas coisas, né, pra praticar o fisiculturismo, né? Sim. Balada, dormir no mínimo 8 horas, como é que é? É, sim, hoje, na verdade, o que eu digo ali são três pilares ali importantes, né? São três coisas fundamentais ali do fisiculturismo, que se você quiser ser de um atleta de ponta de nível, você vai ter que seguir a regra aquilo ali, que é a sua dieta, sua alimentação, o treino e o descanso. Descanso. É, na verdade, isso daí é um conjunto, né? Aí o seu programa, geralmente, pra se divertir é caseiro, né? Filme, lê muito livro, como é que é? É, na verdade, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler mesmo, leio muito livro. Que é um filme na cabeça, que a pessoa imagina muito ao ler, né? Isso aí. Pois é, rapaz. Bom, você conhece seus adversários lá nessa competição que vai acontecer lá na capital? Você tá dando uma observada? É, igual eu tava passando ali pra algumas pessoas, é igual eu não tô preocupado muito com isso daí, eu quero subir no meu melhor mesmo. E como tá sendo a minha segunda, fiquei seis anos parado, né? Gosto de tá relembrando ali, eu fui bicampeão estadual juvenil, fiquei em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. E essa vai ser minha segunda competição de sênior, que é acima de 23 anos. E a minha primeira foi em competição sênior, foi até então a minha última competição, que foi em 2011, no Rei da Praia. E até então, depois daquela de 2011, eu não competi mais, que foi onde eu fiquei em segundo lugar, na categoria até 90 quilos e vou estar retornando ali agora. Então isso daqui tá sendo mais um preparativo até mesmo pra ver se eu vou continuar nessa categoria, pra ver o que realmente vai ser. Eu não iria estar voltando a competir esse ano, somente o ano que vem, mas eu decidi isso daí pra que... Uma certa preparação melhor pra mim, buscar coisas, títulos mais importantes mais na frente. Tá legal. Bem, o Paulinho aqui perguntou o seguinte, ele é do bairro Avisa, é o Paulo Paulinho. Qual é a sua referência ou quem você admira nesse esporte aqui no estado, no Brasil, no mundo? É, hoje minhas referências ali, eu gosto muito, tem muitos atletas ali, principalmente ali da época que eu competia. Hoje aqui dentro do estado aqui, tem o grande Sarmento, né? Sarmento tem o quê? 99 anos e meio de idade. Sarmento, ele é uma lenda viva do esporte. Tem o Sarmento, tem o Pepe... o Sarmento ele compete até hoje, tem o Pepe Apolo. Hoje na atividade dentro do estado, que são referências ali a nível ali nacional e mundial. Tem o Mençon, o Emerson Almeida, o Flaviano, um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito também. E a nível ali de Brasil, ali também tem vários atletas bons. O Brasil, dentro do esporte do fisiculturismo, por mais que não seja uma coisa da nossa cultura ali, tem vários atletas que despontam ali. Tem o Gustavo Bico, tem o Marcelo Rossi, tem o James Bond também. Até James Bond, o 007? Até James Bond. Tem várias pessoas ali que eu sigo nas redes sociais, que eu acompanho os trabalhos, que a nível nacional ali não fica atrás de ninguém a nível internacional. Tá bom, eu quero praticar fisiculturismo, tem muita gente que quer praticar. Como é que é o investimento? Quanto se gastaria mensalmente com a preparação física, a alimentação, como é que é? É, hoje você tem todo, além desse aspecto ali, daquele processo ali que a gente falou ali de você estar se restringindo, você também tem que estar buscando ali pessoas, desde preparadores, desde uma academia ali adequada, tal, tudo, e principalmente o foco na dieta. O foco na dieta, ele, você vai gastar um dinheiro muito, não é um esporte muito barato não, entendeu? E isso daí tem que ser levado em consideração porque não é uma coisa simples. Você tem que estar... Você paga mais pela alimentação, né? Também. Porque você tem a parceria, né? Hoje o principal ali que hoje eu estou gastando, que eu estou investindo ali, seria a parte de alimentação ali que eu estou gastando em média ali de uns 400 a 600 reais ali por semana. Em relação à academia, você tem a parceria com a Premier. Isso, com a Premier. Interlagos, que é ali na... Nossa parceira aqui também, ali na pracinha do Interlagos, viu? Academia Premier. O pessoal está sempre nos vendo lá, né? Rick Reiner, Anderson Gigante, Igor, Romildo, Rodrigo, toda rapaziada lá está... Jean, Mota, Mostro, galera está lá, né? Só na gozação, né? E tem aí também o seu canal, né? Está gravando aí o seu canal. Como é que é o nome do canal? É a JNMTV, é um canal agora recente. Nunca se tá é na gravação. Que é um canal agora recente aí que a gente está fazendo um trabalho aí no YouTube aí. Estou sendo um pioneiro aqui dentro da cidade. Olha, estou vendo vocês aí. Estou. Só falar. Estou sendo pioneiro aqui dentro da cidade. Esse daqui eu não vou falar somente do fisiculturismo. Eu vou estar abordando outros esportes também. Vou estar fazendo entrevista, acompanhando atletas, entrevistas com nutricionistas, levando informações sobre dieta, alimentação, suplementos. Vai ter várias coisas interessantes. Beleza pura. Só para terminar então, é bom lembrar que o Juliano está fazendo nutrição, está custando nutrição. Tem tudo a ver com um controle na alimentação, na alimentação mais saudável, balanceada. Vai continuar no futebol americano, mas nesse momento está focado no jiu-jitsu. Relembrando, 11 de novembro, competição estadual lá no Centro de Convenções, na Grande Vitória. Juliano Ultimate, aqui com... Rapidinho, seus parceiros aí, além da Academia Premier, quem mais te dá apoio aí, patrocina essas coisas? Tem mais alguém? Hoje tem a Natural Pharma e tem a Academia Saúde, no momento. São o mesmo, breve com certeza e eu vou, como eu já sou um pouco conhecido ali dentro da área ali, do ramo ali também, até mesmo do esporte. E devido ao tempo que eu estava parando, eu creio que vai vir aí pessoas ali que vão estar investindo em mim ali. Pois é, precisando de dinheiro, você fala comigo para ser solidário, porque eu também não tenho não, tá? Então tá bom. Esse é o Juliano Ultimate e o assunto é físico-turbo. Obrigado pela sua participação, viu, Juliano? Eu que agradeço ao Temar, você que aí está me acompanhando não só no físico-turismo, mas em todos os outros esportes aí. Eu vou agradecer mais uma vez mesmo a oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho e que você que está aí dentro da área esportiva sabe aí que eu vivo, que eu amo não somente o físico-turismo, mas eu amo o esporte em si como um todo. Beleza. Pessoal aí do Instagram que eu levo para vocês aí no canal do Juliano. Valeu, gente! Olha, mais esportes no Sim Esportes, hoje à noite às 19h, de segunda a sexta-feira, dentro do Sim Notícias. E todos os dias, segunda a sexta, de 11h ao meio-dia, na Rádio Cultura M920, com o Cultura nos Esportes. Um abraço! Até o próximo Tabelinha Esportiva!